No vídeo de hoje eu quero te contar sobre duas histórias bastante tristes. Primeiro, de um investidor que tinha mais de 2 milhões e 700 mil reais e perdeu tudo, e segundo, de uma investidora que tinha mais de 400 mil reais acumulados e estava cometendo um monte de erro com a sua carteira de investimentos, talvez estava indo num caminho de, em algum momento, perder tudo ou parte relevante do seu patrimônio. Eu faço isso aqui porque te ajudar a não cometer esses mesmos erros e para te ajudar a preservar o teu patrimônio, e que lá na frente vai te trazer mais tranquilidade, mais liberdade. Então, se você gostar desse vídeo, deixa o dedo no like e bora lá para o conteúdo. Eu quero te contar uma história que possivelmente é mais parecida com a tua história, a história da Rosana. A Rosana é o nome fictício que eu escolhi aqui para exemplificar esse caso, mas que basicamente reflete a realidade de uma investidora que tem 62 anos de idade, que nos procurou aqui no Clube do Valor buscando tomar melhores decisões de investimentos porque ela estava desconfiada com o profissional que acompanhava ela antes e que basicamente é uma investidora que queria parar de trabalhar em dois anos e com isso ela é que não está lá com a aposentadoria dela e também com a renda passiva potencial aí tirada pela sua carteira de investimentos. E como eu comentei, ela tinha aí cerca de 468 mil reais investidos. Só que a carteira dela, ela tinha uma série de problemas. O problema número um dessa investidora aqui é que a carteira dela era tipo um Frankenstein. Por isso eu quero dizer que o percentual de cada classe de ativos dela na carteira como um todo não fazia muito sentido. Ela era uma investidora sofisticada, que significa que tem uma certa tolerância ao risco, mas que tinha um peso muito grande em renda fixa, em COIs e fundos de renda fixa, um peso pequeno em renda variável, mal distribuído entre ações e fundos imobiliários e mais, a carteira dela era simplesmente um empilhamento de ativos que ela foi comprando aí ao longo dos anos com os aportes que ela vinha fazendo. E nesse empilhamento de ativos, a gente encontrou o segundo problema que ela estava muito concentrada em poucos fundos imobiliários. Tudo bem, os fundos imobiliários não eram parte relevante da carteira dela, eram 40 mil reais, um pouco menos de 10%, só que ela só tinha dois fundos imobiliários. Então, cada fundo da carteira dela representava um peso de quase 5% sobre o todo. Terceiro problema aqui é que na parte de renda fixa, a carteira dela estava carregada de debêntures. A parte da fixa era praticamente só debêntures e um pouco de títulos públicos e ela não tinha nenhum ativo de crédito privado com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não sabe, o Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada, conta com a participação de todos os bancos e instituições financeiras para garantir a investidores que tenham investido em títulos de bancos que tenham quebrado, aqui eu falo de títulos como depósitos à vista, depósito de poupança, LCs, LHs, LCIs, LCAs, CRDBs, CDBs, a conseguir acesso de volta ao seu capital, num limite de até 250 mil por investimento por cada instituição financeira. Em outras palavras, investir em CDBs, LCIs, LCAs, é mais seguro por conta dessa garantia do que investir em debêntures. E não que debêntures sejam maus investimentos. Tem clientes nossos aqui do Clube do Loro que têm debêntures, mas a gente só usa debêntures para aqueles caras que têm um patrimônio bem maior e têm que ir além da garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que não era o caso da Rosana. Os problemas não param por aí. O quarto problema da carteira dela é que dentro dessa carteira de debêntures tinha uma ali da Vale, cujo vencimento era em 2099. Só que lembra que eu te comentei que a Rosana tinha 62 anos quando ela nos conheceu? Se ela tinha 62 anos, isso significa que em 2099 ela vai estar completando 138 anos de vida. E por mais que eu deseje uma vida muito longa e com muita saúde para a Rosana, a gente sabe que é impossível dela sobreviver até os 138 anos. E para não ficar aqui falando só da carteira da Rosana, e logo, para o caso do investidor que perdeu tudo, quero mostrar o quinto e último problema, que era uma chuva de COIS. Mais de 20% da carteira dela estava investida em COIS, e COIS são ativos terríveis, com altíssimas taxas embutidas, que remuneram muito o cara que te vendeu os COIS e muito pouco em potencial o investidor. E aí, por que a carteira da Rosana estava com esses cinco problemas? O principal ponto, para mim, é que os incentivos que a Rosana tinha que era de preservar e multiplicar o patrimônio, conseguir complementar a sua renda de aposentadoria com o patrimônio, eram diferentes dos incentivos do cara que estava assessorando ela. Em outras palavras, a gente viu aqui uma série de ativos, como debêntures, COIS e até mesmo títulos públicos, por fora da plataforma do Tesouro Direto, que geram comissões muito grandes para o cara que te faz comprar esses ativos. Eu sei muito bem disso porque eu tenho uma empresa de investimentos, eu conheço vários assessores de investimentos e sei que, muitas vezes, na plataforma de uma corretora, o assessor de investimentos tem acesso a uma tela parecida com essa aqui, que eu tentei reproduzir numa planilha. É uma lista de ativos, como debêntures, CRIs, CRIs, COIS, com seus respectivos vencimentos, rentabilidade mínima e máxima que ele pode oferecer ao cliente. Então, isso é uma coisa legal que a corretora faz, ela, pelo menos, limita a comissão que esse cara pode ganhar, e que, basicamente, quanto menos rentabilidade esse cara passar para o cliente, maior vai ser a comissão dele. E esse tipo de ativos, debêntures, CRIs, CRIs, eles pagam comissões muito grandes, muitas vezes bem superiores a 1%, e o pior ainda são os COIS. COIS oferecem comissões que, não raro, passam de 3% até 4% para o cara que te fez investir nesses COIS, sem contar a parte que a corretora ganha. Então, se você está investindo R$100 mil em COIS, como a Rosana ali, por exemplo, ela nem percebe, mas ela está pagando até R$4 mil para o cara que fez ela investir nesses COIS, mais uma taxa para a corretora. Só que ela não percebe, porque essa taxa está embutida ali nos ativos que ela está comprando. Eu quis te contar essa história da Rosana, porque ela é muito mais parecida com outras histórias que a gente vê aqui diariamente no Clube do Valor, com investidores que a gente faz análise de carteira. Aliás, se você tiver aí R$500 mil, R$1 milhão, R$2 milhões de investidos, e quer que a gente faça uma análise da sua carteira para ver se ela está boa ou se ela está que nem a da Rosana, a gente está com vagas abertas para esse serviço gratuito, para quem tem mais de R$500 mil, para quem te oferece os nossos serviços de Wealth, ao final dessa análise, é só apertar nesse botãozinho aqui para preencher um formulário e solicitar essa análise de carteira. Mas o ponto é que eu fiz questão de te explicar o porquê que, na média, a gente vê algumas carteiras muito ruins, por causa desse conflito de interesses que existe entre profissionais comissionados e investidores. É óbvio que eu não estou falando aqui que todo profissional comissionado é ruim. Eu conheço vários bons, inclusive, mas o que eu quero falar aqui é que existe um conflito no próprio fato de um cara ser melhor remunerado quando ele te coloca ativos e pagam taxas maiores para ele, que geralmente são os piores ativos para ti. E existe um caminho diferente disso, que é o caminho de um profissional cobrar uma taxa transparente, uma taxa que seja independente de quais ativos ele vai te ajudar a comprar. Inclusive, assessores de investimentos já podem fazer isso. Podem optar pelo modelo de Fionli. É o modelo que a gente segue aqui no Clube do Valor nos nossos serviços de Wealth Management e Wealth Advisor. A gente não ganha nenhuma comissão por ativos, a gente ganha uma taxa que é a mesma independentemente de como a gente vai investir a tua carteira. Mas vamos lá para a história triste, tá? A história aqui de um investidor que nos contatou bastante tempo atrás, no final de 2017, relatando aí que ele tinha um patrimônio de cerca de R$ 2.750.000,00. E que queria fazer um diagnóstico da carteira e queria saber se a nossa consultoria de investimentos, na época a gente chamava de AGM Life, hoje a gente chama de Wealth Advisor, era o produto adequado para ele. A gente conheceu bem esse cliente e entendeu que a carteira dele estava toda alocada numa CRI da Odebrecht. Só qual o ponto aqui, tá? A gente estava falando do final do ano de 2017. E esse investidor tinha feito esse investimento alguns anos antes. Essa CRI, ela tinha sido emitida em 2013. E de 2013 a 2017, estourou uma série de escândalos, ou supostos escândalos. Era comum nessa época a gente ver manchetes como essa, que está aí na tela agora, ou como essa aqui. E aí o que a gente percebeu? A gente percebeu que a liquidez para aquele CRI tinha secado, porque tinha um medo muito grande de que a Odebrecht, envolvida até o talo, em esquemas supostos de corrupção, não iria conseguir honrar com os pagamentos de juros e amortizações dessa CRI. Esse próprio investidor nos contratou meses depois, falando que estava com o empecilho de liquidar esse CRI, que não tinha muita liquidez, que o assessor dele na época estaria contatando alguns contatos para fazer essa venda, mas não estava conseguindo. E que ele tinha colocado esse ativo a mercado lá na corretora dele, e que até agora não tinha acontecido nada. Tempos depois, ele mandou mais um e-mail dizendo que o CRI continuava parado, e que ele estava esperando o desenrolar das negociações para ver se ele conseguiria ter acesso ao dinheiro dele. E a gente foi atrás de relatórios de gestão dessa CRI, tempos depois, e olha só que louco, tá? A RB Capital, que foi a securitizadora desse CRI, mostrou que quando ele foi emitido, o rating da Odebrecht era bom, era AA-. Só que com o passar do tempo, e os esquemas de corrupção vindo à tona, o mercado percebeu que existia bastante risco ali, e depois disso tudo, lá no final de 2018, o rating foi atualizado para CC, que é um rating horrível, um alto risco de calote, e mais, em junho de 2019, ele foi atualizado para D. E o que estava ali subentendido ficou óbvio com o passar do tempo, a lara do risco de possível calote nesse CRI, que de fato foi o que aconteceu. E embora a gente não tenha a base de dados com a cotação de CRIs, que é uma base restrita que a Bima tem acesso, o fato é que possivelmente esse investidor perdeu todo o dinheiro dele por ter tomado uma decisão ruim, e influenciado, é claro, por um profissional que tinha um interesse conflitante com o do cliente, provavelmente enganou uma comissão boa, de 1,5%, 2%, 3%, quem sabe, sobre os quase 3 milhões que esse cliente tinha investido. E o que você pode aprender com isso para não cometer ruso assim, para não ter prejuízos assim, e para se tornar o investidor melhor, tá? São três coisas. A primeira, jamais concentrar seus investimentos, nunca colocar todo o seu patrimônio, por menor que ele seja, em uma única ação, em um único fundo imobiliário, em um único ativo de renda fixa, sem a proteção do fundo garantidor de crédito. Ah, Ramiro, mas o rating é muito bom, uma empresa que eu confio, ela é de um setor perenite. Não faz isso. O primeiro passo como investidor é preservar o patrimônio para depois pensar em multiplicar. A segunda lição é procurar profissionais com interesses alinhados aos seus. E é o que a gente faz aqui no Clube do Valor, tá? Os nossos serviços de Wealth, Wealth Management ou Wealth Advisor, eles são serviços em que a nossa taxa, ela é a mesma, independentemente de como você invista. A gente destaca isso no nosso site, que a gente não tem conflito de interesse, que a gente não ganha comissionamento, e que a gente cria um asset allocation personalizado para ti, independentemente de quanto a gente vai ser remunerado. Você pode pensar, né, Ramiro, tá usando um caso ruim para fazer propaganda, né? Na verdade, não. Na verdade, a gente escolheu seguir um modelo sem conflito de interesses, justamente pensando, né, no melhor para os nossos clientes e justamente tentando fugir de uma situação horrível em que, se a gente fosse comissionado, talvez eu tivesse que colocar ativos ruins na carteira dos clientes para ganhar mais e ser devidamente ou bem remunerado. E a terceira e principal lição é ter uma estratégia clara de investimento. E como eu falei, nem todo profissional comissionado é um profissional ruim. Claro que existe um conflito inerente aqui a profissão, mas tem profissionais bons. E se você tiver uma estratégia clara, tiver uma boa noção de investimentos, esses profissionais bons podem fazer um bom trabalho contigo. Então, se você quiser ter uma estratégia clara de investimentos, vou deixar aqui o link para download de um e-book que eu explico como investir um milhão de reais. Também é bem válido para quem tem um patrimônio menor para investir, porque eu trago a estratégia de alocação de ativos. E aqui eu vou deixar o link para um vídeo sobre como montar uma boa carteira de investimentos. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e aperta aqui para se inscrever. no Clube do Valor. Um grande abraço e até mais.